Há mais de 20 anos que começou esse projeto com uma senhora lá do interior que trabalhava fazendo malhas na indústria. E eu incentivei ela, tu não quer fazer a tua própria malha em teares, ensinamos tudo, hoje está lá. Eu nunca cobrei, e na verdade, assim, a cantina Estrapação, que foi cenário do filme O Quatrilho, por exemplo, está lá, começou, eles produziam 800 litros de vinho por ano, caseiro assim, de garrafão. Hoje tem uma indústria lá do lado, com extração de sucos e assim por diante. E o progresso acontece, a Casa da Erva Mate, nós fomos desenvolvendo isso. E agora a prefeitura te aplaude. É, hoje é reconhecido por todo o Brasil e todos, né? Pois é, tu já foste também presidente da FENAVinho. Isso aí tu precisa intercambiar, tu precisa de cooperação, etc. Funcionou isso? Tu tiveste também que... Na FENAVinho eu tive dificuldades. Eu consegui realizar um projeto muito ousado. Por exemplo, o espetáculo cênico que eu desenvolvi, baseado no que eu vi em Mendoza, na Argentina. E com a nossa cara, a gente desenvolveu um espetáculo cênico. Montamos um cenário dentro do parque, um palco de 40 metros de largura e com uma rua por trás, por onde destilavam as alegorias. Eu trouxe a equipe de Parintins lá do Garantido, pra fazer. E o que o pessoal de Parintins fez? Desenvolveu o barco, todos os personagens da história do vinho. E fomos montando o cenário Roma, Grécia, etc. Foi aplaudido, foi um projeto que realmente foi de... Bento nunca teve nada parecido. E tem cenas que, eventualmente, se tiver um tempo, pode mostrar. Mas, no final da história, eu não fui compreendido. Mas, vamos dizer, estamos recuando pra voltarmos. A Fena Vinho, que eu fiz as duas... Eu fui duas vezes presidente, duas vice. Então, eu tenho quatro participações em Fena Vinho. Eu vinha fazendo esta Fena Vinho. Nas minhas Fena Vinho, nós conseguimos botar 93 vinícolas. Ivete, na nossa serra, tem 700 vinícolas. Então, eu defendia a ideia de fazer uma feira e festa. E o meu projeto previa que haveria um crescimento e houve. Cada edição foi crescendo o público, porque era de alta qualidade. Tudo. Os pavilhões, os estandes. E dentro tem um projeto para as crianças chamado Piccolo Atipá, que é extraordinário. E, principalmente, esse projeto de R$ 1.200.000,00 que eu fiz. Dos espetáculos cênicos. Fizemos 14 espetáculos cênicos maravilhosos, com mais de 300 pessoas participando, entre figurantes e auxiliares da produção. E aí, de repente, não foi bem entendido o processo. Mas eu consegui receber uma Fena Vinho com um milhão de dívidas e entregar ela saneada em 2009. Mas fui incompreendido por várias razões que não cabe aqui dizer. Mas uma coisa só eu te digo. Vamos dizer, a gente continua persistindo na ideia de evoluir. O que que acontece? Eu imaginava a Fena Vinho, imagino ainda, como dividindo em duas. A Fena Vinho, feira de vinhos, seria conduzida no futuro para o período que as vinícolas entendessem melhor para a comercialização do vinho. Certamente não seria janeiro e fevereiro. Mas fica o que agora existe, que é o grande projeto, que foi uma autoria minha, que é o Bento em Vindima. Então, o Bento em Vindima é o que eu dizia, uma Fena Vinho sem pavilhão. É uma Fena Vinho com espetáculos, com fábulas, com etc. Com desfiles de carros. E é o que eu ainda pretendo me dedicar no futuro. Mas aí, Ivete, de uma forma diferente. Não lidando com uma entidade pública. Lidando, produzindo tudo pelo Instituto Tarcísio Michelon. O Instituto é uma ONG? É uma ONG. Pode receber dinheiro como a ONG recebe? Pode receber. Agora, tem o problema da política do vinho. E quem está na Fena Vinho, está lidando com isso também. Como é que é vender o nosso vinho? O tipo de dificuldades que a gente encontra, de impostos, de encarecimento do produto. Sabe, Ivete, eu não sou um especialista desta área e tem pessoas mais qualificadas para falar sobre isso. O que eu posso te dizer é o seguinte, que em Bento Gonçalves, o turismo foi a principal mola propulsora que fez com que, nesses 30 anos que eu estou lá, aumentasse de meia dúzia, ou pouco mais, de vinícolas de grande porte que tínhamos, para hoje, 79 vinícolas. Então, deu para se ver que, eu acho que, em grande parte, o vinho brasileiro passou a ser conhecido, assim como os iogurtes de leite de ovelha, através do turismo. O turista foi lá. Você imagina o que acontecia com o agricultor que estava começando, quando eu comecei no turismo, e, aliás, uma das razões do meu sucesso foi a pobreza do nosso interior. Tem uma história que o Panição de Flores da Cunha me contou, que é, brevemente eu te explico. Tinha um fiscal muito rigoroso em Bento, e um que não era muito rigoroso em Flores da Cunha e Caxias. Então, o de Bento, pelo rigorismo da qualidade, etc., ele desestimulou os agricultores de produzirem seu próprio vinho. E eles foram estimulados a serem fornecedores de matéria-prima para as grandes vinícolas. Eu falo, Iverte, tu conheces Dreyer, Mônaco, Salton, Aurora. E o que aconteceu? Os agricultores empobreceram muito. E, casualmente, eu posso te dizer que o desenvolvimento do turismo em Bento e a situação econômica precária tem tudo a ver. Porque, como era uma atividade nova, uma atividade econômica nova, as pessoas se satisfaziam em ganhar pouco e foram crescendo. O que acontece? Eles foram recebendo os turistas e, vamos falar aqui, publicamente, os governantes sabem, na situação em que eles se encontravam, os pequenos agricultores, podiam vender o vinho na porta. E hoje, falando das dificuldades, mais de 50% de uma garrafa de vinho são impostos. E fica caro o vinho. E eles conseguiram viabilizar a sua propriedade. E, assim, aprenderam também o marketing do turismo. E, hoje, as vinícolas de Bento continuam abertas sábado e domingo. Como é que tu escolhes o teu vinho? Vinho e outra bebida, né? Não, eu não tomo muito vinho. Não? Não tomo muito vinho. O que é que tu toma? Exatamente, não. Eu tomo suco de uva. Eu tomo muito água, sabe, Ivete? Eu estou cuidando muito da minha saúde, sabe? Porque eu quero viver muito tempo. Tem muitos projetos para fazer. Mas vinho é saudável. É saudável. Mas eu não tive esse hábito. Pois é, é saudável o vinho. Mas, para quem gosta de se incomodar, responder pelo consulado da Itália, em Bento, deve ser uma coisa muito boa, né? É, a gente é consulado. Nós prestamos um serviço. Mas, na verdade... Vocês encaminham papéis para... Outros papéis. A comunidade de Bento Gonçalves, ela tem um grande número de cidadãos italianos. Então, o movimento de passaportes, de atualizações e tal, é feito. E nós temos o escritório lá na galeria do hotel, atendendo as demandas de uma forma muito especial. Então, para mim, na verdade, é o custo. Quais são as demandas, hein? Quais são as demandas, além da cidadania? E a cidadania, o consulado daqui de Porto Alegre, complica um pouco, muito. É, sim. Isso aí é um... E vocês podem encaminhar lá por Bento? Nós encaminhamos, mas nós não fazemos o processo de cidadania. Nós fazemos todo o processo de atualização, de passaporte, de relações do consulado com a pessoa. Mas, o processo de cidadania tem profissionais especializados. A nossa relação é só da pessoa com... De quem já tem ou a orientação para quem precisa fazer sua cidadania. Mas, principalmente, é questões de atualização de passaportes, informações sobre tudo que possa interessar na Itália. Eu tenho uma menina lá que, inclusive, me ajudou no Encontro Internacional dos Cultores. Então, aproveitamos e já botamos ela no mundo da cultura. E as relações do consul honorário com o consul de Porto Alegre? Olha, as relações são muito variáveis. Depende do humor do nosso consul aqui. E também depende da política italiana. Nos últimos anos, não tem se mostrado muito amiga do Brasil. Querem limitar o acesso. A gente tem ligações com a Itália muito fortes, através de associações e desenvolvemos projetos. Por exemplo, nós já enviamos mais de 100 jovens para a Itália para fazer cursos de especialização prático em várias especialidades. Por exemplo, Lavorazione Marmi, trabalhos com pedras, pedras semipreciosas, na viticultura e em muitos campos. Bom, eu estou lendo aqui que o hotel, a rede, não sei, foi eleita pela FIFA como campo base de seleções. O que é isso? Campo base de seleções. Pois é. Tu sabes, Ivete, nós desenvolvemos no Dalonder Grande Hotel um know-how muito forte. Há 10 anos que as duas principais equipes gaúchas fazem sua pré-temporada lá em Bento. E tudo começou com o Internacional, né? Que é o teu time ou não? É o meu time. Mas eu me dou bem também com o Grêmio. Claro, o Grêmio vai para lá para o hotel. Não, e assim, eu acho que bendita essa rivalidade, né? E o Inter, então, depois que ele, quando ele começou a ir para o Dalonder, era uma equipe que não estava muito bem, né? Que o Fernando Carvalho estava começando, mas dois ou três anos depois ganhou os maiores prêmios da história do Internacional, sempre começando lá em Bento. Inclusive, em Tóquio tem as imagens do Fernandão e a turma dizendo, isso tudo começou em Bento. Pois é, tu acha justo emprestar para o Grêmio agora uma parte disso? Como o bom colorado? Não, tem bom negociante, né? Não, não tem, né? E, na verdade, então, com essa história desse know-how de trabalhar com essas equipes de futebol, e nós tivemos sempre a participação também de parcerias nos campos de futebol e tal, nós desenvolvemos um know-how e nos qualificamos. Então, em Bento Gonçalves existem dois hotéis qualificados pela FIFA para receber seleções, para receber delegações de repórteres, e um deles é o nosso. E, sendo que o nosso hotel está, quem ficar no Dalonder vai usar o campo base de Farropilha, do Brasil de Farropilha, que é de altíssima qualidade. Mas é longe, quantos quilômetros tem isso? Ah, 20 quilômetros, 15 minutos, 20. Então, estamos nos qualificando para a FIFA. Na verdade, a gente não vive de uma Copa do Mundo, né? Não temos a ilusão disso. Mas estamos nos preparando para sempre e também para a Copa do Mundo, com muitos investimentos na rede Dalonder. Nos últimos três anos, nós investimos mais de seis milhões de reais na modernização, na construção, por exemplo, no Dalonder Grand Hotel, da melhor piscina térmica de hotel do Brasil. O que é melhor? Melhor. Que tem equipamentos, tipo, caminhando contra a correnteza, gânser, todos os tipos de teto translúcido, climatização automática da água, 32 graus, e também do ambiente, inverno e verão. E tudo muito, muito bem cuidado, com higiene de última geração. Tu está mostrando que tu cuida muito dos hotéis, tu cuida muito dos teus projetos, e tu disseste, eu agora estou me cuidando, estou bebendo, não estou bebendo. Como é que tu cuidas de ti? Três dias por semana de academia e piscina com personal trainer, duas horas, segundas, quartas e sextas. Alimentação, ouvindo opiniões de várias pessoas, eu, hoje, a base da minha alimentação é peixe, produtos integrais, leite de soja, que não é leite, mas é, então, e muitas verduras, legumes, algo de frutas. Então, basicamente, não como coisas com molhos gordurosos, né, e tal, e diminui 18 quilos, Ivete. E agora, estou bem, não quero mais. E deixou de ser gringo, massa com molho de tomate, hein? Massa integral, vai, um arroz inteiro. Bem gordo, né? Narciso, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela medalha farroupilha que tu estás recebendo, o governo do estado, a medalha mais importante que o governo oferece. E obrigada por tudo, obrigada por estar aqui também conversando com os nossos telespectadores. Um beijo. Obrigado, Ivete, por essa oportunidade de mostrar nosso trabalho. ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez.